Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, maluco de moroncira. Olá, boa noite. Ai, ah. Outro live agora, né? Agora, né, não tão, não tão, não tão tão da lida, eh? Não tão tão da lida, hein? Live agora, né? Fete bica, 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 bica Paula. Fete bica, 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 bica da fãng bônica e do me look like look like a partner vani elefante castel on roma vana 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 lá e lá o lo que tem ni foto ni ida por ida para o saia né hum oi oi da be feito paula né paula ineno humi nkwaka né feito bica en dané feito bui haise dané hum feito bui haise dané hai problema ser o ineno humi ngane hai problema ser o haba kukiroga haba tanato kan sa hum hum haba kukirolo nu hui ne ka paula feito bica en dané feito mao haise dané bui haise dané hum oi da paula né hum hum o foi me xa is komar ka be betfor né hi feito bui haise dané hum 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 o ni ma hansané ni ma nina ferrera dit kontao om aat mai haulus ne horona vetore ni hum ma nina ferrera kontao ni la konta amila whatsapp amalu da o ni ma nina ferrera la konta da hum o ni o ni ulu ko kait eme ni laeng ne o ni ma nina ni kuñado iku ne o lembra o halua tena o lika temi na renda o kait ni ma nina ferrera ni ma nina ferrera ni kait ne be serra ni a ver cuñado iku ne o ni ma foi intuir mal de to haise eme na osang haise eme na hp iphone be lima blast pro max ne o ni ma nina ferrera ni familia serra lagosto o ni tamate no fetuat ne paula o ni fetuat fetu buihais ne hum ne ha fetu buihais ne horona paula hum horona hau tur hau niya nene haba kukir helo kai problem helo ga paula hau dit la problem ho hau dit la problem ho yda tuta prada pandeiro susula sa me hau dit la laia problem ho be asuina ne lesbia ne leo fatima ga alicia ga a leo bermanic imi sa ne ilegal ne ilegal ne ilegal mayuke ne mayuke o paspor timor be makar hatama imi ne marga hau pulisiba be grebeko uma ne karimi ida purida ne eee asa asulos ne hatama imi comarca na ba ne oida paula ne hau agora o tam falo paula hum fetu nenu huin da ne hau fetu buihais fetu bica ne ha oh ne o tuir be manina ferrera niya be huyadu iku ne hais eme na osang hais eme na hape ne iphone pro max ne emma famile la kwe ne la kwe simon tambo fetu atne o zanda ne o zanda uanrua ne o so helon uan terlantare le timorra ba ne paula fetu huin tenda ne fetu huin kuaki da ne hmmm fetu huin tenda ne hmmm hee hau dia amba imi ee imi live jansah o tamakumarca hee rayu kei nanuhini matama kumarca emala de porta vila ha ne ga hanumaihane nanuhun kuliahne kita disfamai marbiru rona galek hmmm konala tena hanu problema lalika kuliah kokote ki da sayan rona galek ha arre tu rhaqmatik imi niang hm keta halo ba ne ga imi nemasi hitang imi rona imi ilegal ni eh hau ne tinan baraka na hii uke in keta lima rona galek oh ne fuin imsa ne fuin mamai tinan rua ha tinan tolu ne oi da tuta parada ne taan hm eh paula po haluhatiaga hm paulo haluhatiaga umentu da itabahemu ya park ne hiya park be elefanen kastel ni londong ni ha haluhati ya hm ta o haluhati ya itahemu hamu tukwida ne ne emanaamang ne ne o haluhatiaga a zinu a zinu o haluhatiaga paula eh paula eh paula o haluhatiaga paula o haluhatiaga paula hm paula o haluhatiaga paula o haluhatiaga lembra itah fi losi park itahhemu hotu ne fila zam tigar ader ne fila itabah a zinu a zinu dua dua ni umane ni flat ne ya tesko ni soring ne tesko ni wane eh tamabande kuartu ne iya rua eh kama iya rua los kuartu kama iya rua idah kama ki idah kama bot nah kuliah nek kuliah realidad halus bosok los disfama kau harirasi komatang ne ya lenso lokus ne ne ga kau harirasi komatang ne oh ne fetu inna hui han tamatiba kuartu larang han maluistil miya karakata ne ga fetu da paula nene fetu nene ma nene fetu nene han amnen tolu hau niya hua zinu a zinu dua dua ne a zinu nene ma nene a zinu nene nene a zinu dua dua ne man nene han amnen tolu ba a zinu nene flat ya amnen tolu ba a zinu nene flat tamabakala mkala dadesa madrugada na a zinu nene hau ma ktoba ketak hau toba he kama kik ne paulo a zinu toba he kama bot ne ay hau toba ba hau pantin sirah hau ma hau atene ne hau lechik lu sirah ne haa nega hau alfim de toba hau alfim de na korok tia hau alfim de sanete ya ah si nye hua zinu paulo a zinu hanu de a dukurtia na ah hanu de a dukurtia na hanu nuhu in sirah no paulo comence a loke na ropa a zinu comence a loke na ropa moh li koto ne moh li koto ne yelensol arang nabane ah dhe ripinti kamatarutu ah kamatarutu na azinu hia paulo nileteng azinu hethela paulo hethetheth kamatarutu azinu here hau komence a filangan hielensol arang nabane ah nyakruk tia nyakruk nye toba hau alfim de paulo nileteng haa hetheth māl houtu tia sienan arwa hetheth māl houtu tia haa hetheth māl houtu tia hotho anan lousu ne serebe azinu hulse ne lassang nusi be paulo nuhu in kuag ne ah Pós-se, Paula, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa. A roupa é só que não se faz, não é? Assim não se faz muito mais, mas o menos a roupa é ruim. Se faz muito mais, se faz muito mais, não se faz muito mais. Olha Paula, não é? Quando ela tem problemas, a pessoa tem problemas, ela tem um segredo, não é? Não é, Paula? Não sei o segredo, não é? O bom caro roto, não é? O Alimor é mais louco. Agora, não diz a minha vida por aí. Olha aí, Paula. Olha aí, Leofatima, Alicia, Tuta Prada, Agus, Pandero Agus. Não é um Pandero, não é? Não é, Agus. Não é, não é? 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 Não é? Não é? Agora, não é? Não é? Não é? Agora, não é? Não é? Não é? Agora, não é? 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 Não é, Paula? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? snorros, não é? Eu não vou falar isso porque está muito mal. E aí? Do que você está falando? Hmm... Nunca eu estou falando. Que você está falando. Hey! Oh, minha mãe, minha mãe está contando para mim, para mim a minha amiga dele. E ela está com Senhora. Não é? O meu filho está com a minha amiga dela, eu compro com ele, Iphone Limablas, Promex, MNOS. Depois, a gente tem uma foto, a gente tem uma foto com a cunhada, com um elefante em Castelo, em Londres, e a gente tem uma foto. Depois, a gente fala, Paula, eu tenho que fazer uma foto, MNOS. A gente não sabe, Paula. A gente fala, então, assim, então, o Twitter é gratis. Então, o feto morar, o feto puta, Paula. Para a gente, a gente tem uma foto, a gente tem uma foto, e, a gente tem uma foto aqui, o . Como é que a gente tem um espécie para um tipo de especifico com cada conforto, Nene, 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 entrando no canal e não vem. Não fai assim? É que vai para? Não... Não, não entendi, não. Não, não. Não, não é? Não é? Não, 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 não não. Não. A gente de gente vai lá. A gente deve verıc 느낌이 bu� código. Facebook vai lá. E não dá cho statement. Mas ele vai embora para quem vai embora. Ele vai lá pra vocês. Ele vai embora. Ele vai lá para você ver. Ele vai embora para quem vai embora. Você vai ver ver os Skinny. Quem vai embora ela vai embora. Quem vai embora? Você vai embora? Quem vai embora é a sua conta? Quem vai embora ela vai embora? Não é que não se pergunte, não é? Não é que não se pergunte, não é? Não é que não se pergunte, não. Ah, 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 ah. Hum? Hum? Na época Paula, ah? Não é? Ai, caramba... Olha a tuta prada, tá? Tuta prada, não é? 6. 6. 10. Agus Botak. Luz é Irlandia. Luz é a gente, porque a gente tem que ir lá no castro, no prazo, não tem que ir lá no castro, a gente tem que ir lá no castro, a gente tem que ir lá no castro, mas a gente tem que ir lá. A gente é matado agora. Qual é o problema? A gente quer que saia. A gente tem que ir lá no vejo. A gente tem que ir lá no vejo. Vê que eu sei? Não se acesse em Fatima. É ilegal. E o defeito não é? Não é permanente, não é? Não. Não há documentos que vão para mim. Não há documentos de imigração, não há passaportes, não há eleitoral. É o serviço. Vem lá na porta, em tiktok, em tiktok, em tiktok. É o serviço não é? É ilegal. Não é isso. Isso é ilegal. É, é ilegal. Não há passaporte de timor. Ai, amor, não é? Não é? Não é? Não é? Olha, o meu pai, o meu pai é Dominique Reisbecker, domingos, Domingos Suárez, Sosa, Reis, ele não morreu, ele não morreu. Ele não morreu, ele não morreu, olha, sei lá! Ele só morreu доп�お願いします, mas isso é uma maneira muito assim! Ito é uma maneira muito legal interessante, que eles estão tomando voltas O que eu sei? Uma maneira muito legal de armados r scocando? Ceil! O que eu sei? O que é isso? O que é isso? Paula? Oi, Paula. Hello, Paula. Paula, qual é? Você está em casa? Não é? 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 Semana a semana tem que ir para imigração. Olha, olha, olha. Olha, olha. Sai, olha. Não é? Hummm. Não é? 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 Tens o homem que quer dizer. Não é assim? Pequias para as pessoas que estão falando — mas vou jogar isso — revenir nos estilos ao Tik-Tok, estilos, estilos... Mas não é legal, não é? É legal... Hum... Como burra de Paulo, mas não é? Isso foi essa comércia da Betford, não é? Foi essa comércia da Betford? né? Nesse site, você tem uma comarca de Betfó, né? Né? Começa a taniça, né? Começa a taniça, né? Né? Taniça, taniça, para isso só se lupa, para a gente, né? Fator, né? É ilegal, né? 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 Pandeiro, você não quer saber se comarca, né? Pandeiro, né? Hum? 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 Né? Hum? Não quer saber se comando a taniça, né? Não é? Molto, né? Ó ficando aqui tão tesso que vem noolsão, né? 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 Ele sabe nada mais querho ververão aqui em igreja, né? Ok? Pandeiro até meu agôs. Cet ES Daiço on Earth to night. Né? 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 não é a serviço legal? Você sabe o que é a doce? Meu filho. Você sabe o que é o que está aqui? Olha você. Então você gostou... é isso aí? você. o que você sabe doce, você sabe que não tem uma 상황. que é o clima de mulheres do mundo, o que é que é que você está tudo na medida, está aqui na vida. Os homens vão comer e o seu filho podem ter deixados a sua família. Acorda-se o filho da sua mãe. É mostra que há uma mulher com sua mãe. Hãm de sua mãe e sua mãe, sua mãe e sua mãe. Isso daí devemos defender sua mãe. Hã mais uma mulher não é qualquer mãe. Ele vai querer com você a mãe. O filho da sua mãe. Ou o tute para não se ele, se ele. A gos. A gos paanlera. As pessoas vão gravar, vamos gravar, vamos gravar um monte do agosto lá deino. Não, as elas são amestas são amestas. À daqui do mar. Aí, esses pulidas vão ver. Não é! Na Tina glaub da água. As boas delas estão em Purple, cara. Deu ar chegar em Henderson, ahdói. Teu açam em Farenha aAP. Isso não é ilegal. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Se?" Agora eles não tinham sido feita. Eles não tinham sido feita na banho. Eles não eram famosos. Os policiais exgeriram as autoridades. Mas a Domenico Mestre, eles não conseguem ser feita. Assim, nós temos emigração, entende na aeroportos. Nós temos que ir para eles. Aí nós temos que ir para eles. Este é o sozinho e dessas uma família que não está aqui. Você sabe que pode vir lá em Holanda Santos ou não? O que você sabe que pode vir aqui? Por isso que pode vir aqui em Holanda Santos? Você sabe que pode vir aqui em Holanda Santos? Você sabe que pode vir aqui em Holanda Santos? Ele é ilegal. Ele é ilegal. Ele vai deslizar. Ele vai deslizar. É. Vê. 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 . 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 Vila ame, vila da deus santu kualu, vila faliba né, ai nenu, labo né, aziru nilasam bené, belig belig teine de be, Paula ni kalsakutuk né. E aí, eis. Hmm? Hmm, beato fuér, beato burado né, Paula. Ah. Eis. Nenhum kule gabanga. não é? não é? não é, não é? é isso. não é? não é? é isso, não é? velham ele velham ele te vejo com seu medo, mas mais silêncio e não. Se você vê por quê? Tivemos em construção todas as Trimado e depois rasgamos a um deer crew. Se você sabe que tem no след da Νa Ronda e não tem restante. Certo, viu? Passamos-se. Și já vamos lá de novo, Janice. Testamos essas suas donde, estão vi? Anclus com outros ens Caleb do Agrum, right? a cara é o culiado hummm 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 humm 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 ai, a aula é problema, a aula é problema, o feto Paula, né? a aula é problema, o feto da leo Fatima, a leo, a lixa, hui, be, susu hui, né? a aula é problema, o be, tuta prada, agus, panleiro susu, né? é, ti no, mai laif, tolok, falhau humm, uatamutu calo holandina, be, holandina santos, be, hui, kiuk, mara, né? humm 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 E aí o brani, né? Tuta prada, né? Panleru Hansanya, né? Há o leitam patmata, né? Né, né? Né, brani, né? Mabarak, né? Né, brani, mabarak. Há, suram patmata, ó, mesak, né? Né, o tuta, gá? Tuta prada, gá? Agus, Agus, panleru, né? O ne panleru, né? Susu lasang, né? Há o halu filang keras, bama, né? O ne lasang, hambriq, meting keras, rona gale? Há o halu filang keras, rona gale? Há? Há? Há o halu filang keras? 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 Tchau. 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 Hum? Hum? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. ... sayang como é problema ? é problema vicó Paula tem problema com afetada, com a alícia tem problema com a carambles mas bebida em bilhão tem problema maim hariaさん? quando eles não licençaram irmãos confes 교환 porque screamed as cartas eleva 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 e aí e aí o a a eleva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu é não? Eu sei não, não. Ele te ver com ela. Eu sei que já vai falar. Então? É isso não? O que é isso? Né, tuta prada no imbe, no imbe as lima nene. Nui mana nene? Né, tuta prada, lia salvo semane. Né, maluk moco sirah relai, bang. Punya segari. Nih makane? Né, ga? Tungga ga? Bing, feto, olinda. Olinda ga, saya dah debe. Olinda ada nanti? Hmm... Hai! Leo permane dia manina minta isin ruang. Aduh sayang, isin ruang. Asa nene, asa Leo permane ga susuhi ni ya. Alisha susuhi ni ya. Hmm? Nega? Dari zaman itu ke dalam kamarnya. Saat mereka berusaha menyelamatkan diri dari serangan musuh Viking. Tak lama berselang, prajurit Viking itu kemudian bertolak ke dunia abad pertemahan dari kamar Gambit. O que é isso? Tchau, 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 tchau.